Tchau, tem uma câmera, dá pra ver mais um ali, não sei se você tá ali, olha a câmera lá de fora, deu pertinho, tem dois ali, carregaram, oi, tá pronto, tô acabando aqui, eu já tô indo, boa, oi lá, o meu falou do Thiago, mas só foi falar que tá pronto, tem montagem, já tinha um escudo, só tem ele, não vejo mais, sai da câmera, esquerda, ai Thiago, ai, boa, peguei a finga que tava indo, vem, 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 volta, volta, é o montagni, é o montagni, não, montagni não botei, vamos voltar pro bolo então, aqui não corre, Tchau, tchau, tchau.